O corpo foi encontrado no final da tarde de ontem em um matagal de difícil acesso no bairro Paranaguamirim. David Amancio, que completou 14 anos na última sexta-feira, estava desaparecido desde sábado. Foi uma tia do adolescente que encontrou o corpo e chamou a polícia. O adolescente tinha problemas mentais e envolvimento com drogas. Tinha problemas já, os pais dele tinham procurado o conselho várias vezes no colégio, ele não ia para a escola. Daí lá no colégio eles falaram que não podia fazer nada, porque ele teve um atestado que ele tinha um distúrbio mental, né? Ele vinha se tratando com o médico vários anos e daí se envolveu com um monte de coisa errada. Ele ia mexer nas coisas dos outros e deu no que deu, né? Enquanto existia a droga aqui fora, nem o pai está seguro mais em casa. Porque tu não pode ficar cuidando do teu filho, tu não pode dar mais um tapa, tu não pode fazer mais nada, tu não pode trancar dentro de casa, tu não pode fazer mais nada. Aí a rua faz, daí depois a autoridade faz, só que nem agora, vim aqui buscar o corpo, daí todo mundo faz alguma coisa. De acordo com a polícia militar, o adolescente foi apreendido várias vezes por furto e tráfico de drogas. O corpo que foi levado ao IML de Joinville apresentava perfurações de faca e pauladas na cabeça.